Fala comandantes, tudo beleza? Aqui quem fala é o Alan e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal BR-SIM No vídeo de hoje galera eu vou ensinar pra vocês como a gente pode estar personalizando o nosso serviço de solo no Flight Simulator X E também no Prepare 3D, tá? Também serve na versão Steam do FSX, tá? Então pode ficar sossegado aí Vamos personalizar o nosso serviço de solo aí no FSX É... utilizando 3 métodos, tá pessoal? É... primeiro nós vamos focar nas empresas do Brasil, tá? Então é... por padrão no GSX já vem a Gol e a Tam E a gente vai mudar isso pra ter a Gol, a Latam, a Azul e a Bianca, tá? No Brasil, só serve somente no Brasil o primeiro método, tá? O segundo método é a gente criar a nossa própria logo Você que, sei lá, voa, sei lá, no Emirados Árabes e usa a aeronave da Qatar Por exemplo, eu tava solicitando só um exemplo Você usa a aeronave da Qatar, mas quer... e vai lá e conecta da Emirates lá E você pode ir lá trocar da Emirates e pôr um logo da Qatar, por exemplo Pra ficar um pouco mais real, né? Dá um pouco mais de realismo E o terceiro, que eu acho que é o mais difícil, né? Você criar o... seguir o manual do Point Kit do GSX, que eu vou deixar aí na descrição também, tá? Pra você criar a sua própria logo sem precisar substituir nenhuma existente, tá? O Point Kit, ele serve pra você incluir a logo que você fizer Não... é... é... colocar no lugar de texturas que já tem, tá? Então, vamos lá, galera É... primeiro, a gente tem que localizar a nossa pasta do... do GSX, tá? Das nossas texturas Então, a gente vai pro primeiro método focando no Brasil, tá? Então... aqui é o caminho que a gente vai, tá? Então, vou até voltar aqui pra vocês Vamos no... no nossa pasta do Flight Simulator, do Prepare 3D Aqui vai ser igual pra todos, tá? Vamos no Sim Objectics, Objectics MISC Vamos em... FSDT Starcase E aqui a gente tem a logo de todas as nossas... é... empresas aéreas, tá? Então, por exemplo... é... tá classificado por código IATA aqui, tá? Não é o código ICAL Então, o da GO, por exemplo, é o G3 O da... da TAM, é o... JJ, é o Juliette Juliette, tá? Então, é assim que é classificado aqui, tá? O que a gente vai fazer? No Brasil, o GSX, ele... vou até alustrar pra vocês agora, tá? No Brasil, ele... quando você abre o GSX Ele mostra lá GO, TAM, é... Swiss Transport Eu acho que é assim, tá? Não tô lembrando direito E a Universal Air, tá? Que serve pra todos os aviões, tá? E o que a gente vai fazer? Vamos manter o da GO Vamos colocar o da LATAM no lugar da TAM Vamos colocar o azul no lugar da Universal Air E vamos colocar aqui o da Vianca no lugar da Swiss Sport, tá? É... vamos lá, então... é... vamos lá, vou fazer aqui rapidinho pra vocês Então, por exemplo, azul Aqui que é o da azul E aqui tem o backup, se você quiser voltar pra Universal Air de novo, tá? Então a gente vai vir aqui e procurar o da Universal Air Aqui, Universal Air Aqui, UV Air Tá aqui o GSX logo A gente só vem aqui Copia Cola Tudo feito, beleza? Agora a gente volta Vamos procurar o da... da Swiss Sport Que vai ser... O da Vianca que a gente vai utilizar, tá? Esse primeiro método, ele serve somente pro Brasil, tá? Porque... A gente pode... Tá só... Colocando no lugar das... das empresas que aparecem no Brasil Mas o segundo método, ele é mais... um pouquinho mais interessante, tá? É... colocamos o da Vianca Agora vamos colocar o da... LATAM Que a gente vai colocar no lugar da TAM, tá? O backup tá aqui também, tá? Eu vou sempre deixar na descrição do vídeo aí os links, tá? E substituímos, tá? Agora a gente vai lá pro simulador pra mim... É... pra mim mostrar pra vocês como é que ficou, tá? Rapidinho Bom, pessoal A gente tá aqui já no... no Flight Simulator, tá? Eu coloquei aqui o... O A320 mesmo em Fernando de Noronha Só pra gente usar... Aqui de... Pra carregar mais rápido, né? Também E vamos abrir aqui o nosso GSX E a gente vem aqui no Catherine E vamos só ver aqui Se vai nos dar as opções, tá? Aqui Aqui é bem simples, tá? Então a gente colocou O da Azul na Universal Aviation, né? É... então vamos colocar aqui o Universal Aviation Então... Vocês estão percebendo ali Que já carregou todos os... Os carrinhos aí da Azul, tá? Então, cara É uma coisa bem bacana, assim Eu gosto... eu gosto assim de personalizar... De personalizar, tá? É... ficou bem bacana, tá? Então vamos ver agora como é que ficou O da Latam, tá? Vamos lá Bom, agora a gente tá com a 319 da Latam, tá? Então, como a gente lembra lá no primeiro... No começo do vídeo A gente colocou no lugar da TAM, né? Então... Aqui Brotando aí os carrinhos Aqui, como vocês perceberam Tá personalizado o da Latam, tá? Vamos agora ver como é que ficou o da Avianca, tá? Vamos lá Bom, agora a gente tá aqui também com outra 319 da Avianca, tá? E agora a gente vai ver o Catherine Como que tá aqui o da Avianca, tá? É... a gente colocou no Swissport, tá? Vamos ver como é que fica Vamos lá Você viu aí que ficou bem bacaninha, né? Então, a primeira parte é essa, pessoal A gente só substitui os que aparecem no... No... nos aeroportos do Brasil, tá? Em todos os aeroportos do Brasil Ele vai te dar essas 4 opções pra você escolher, tá? Não importa qual for o aeroporto, tá? É... então ele sempre vai te dar essas opções, tá? O da Gol não precisa, né? Porque continua... O que já vem no GSX Pelo menos na última versão, né? Que eu tô agora Já vem com o logo atualizado, tá? A nova logo da Gol, tá? Então não precisa Então agora a gente vai Pra... Pro segundo método Que é um pouquinho mais difícil, tá? Um pouquinho mais difícil Mais complicado aí, tá? Então vamos lá Bom, comandantes Agora a gente vai pro segundo método, tá? Que... É basicamente a gente... Que vai servir aí pro mundo todo agora, tá? É um pouquinho mais complicado, tá? É... nós vamos precisar do Photoshop, tá? Eu tô utilizando o Photoshop Portable, tá? Então é aquele que você só pega a pasta E joga em qualquer lugar que ele vai funcionar, tá? Então... Eu gosto mais desse, tá? Eu acho bem melhor pra falar a verdade E... Eu vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Pra vocês... Estarem baixando, tá? Não é muito pesado não Acho que é 200 MB por aí Vou deixar... É... Na descrição do vídeo também O plugin, tá? Que vai ler o arquivo do GSX, tá? Porque eu não sei se vocês perceberam Que o tipo de arquivo do GSX É .dds, tá? .dds Que é muito utilizado pela NVID Principalmente em jogos, tá? Esse tipo de arquivo Então... É... A gente vai ter que instalar o plugin aqui pra... Pra ler, tá? Então a gente só vai executar o plugin E vamos instalar nessa pasta aqui, tá? Dentro da... Da pasta Photoshop CS6, tá? Então a gente vai instalar aqui dentro O plugin É bem simples, cara É só colocar a pasta Instalar e já era, tá? É... Eu vou deixar também a logo em branco, tá? Então é um negócio em branco A gente vai colocar o que a gente quiser, tá? E a logo do canal aqui É o que eu vou utilizar aqui Só pra servir de exemplo pra vocês, tá? O que consiste essa... Esse segundo método, tá? Que vai servir pro mundo todo Por exemplo Eu vou dar um exemplo aqui só, tá? Então digamos que você voe... Sei lá Southwest Airlines Nos Estados Unidos E... No... E ele sempre te dá a opção Da American Lines Lá no GSX Mas, pô Eu queria voar, né? Com o Catherine Da... Da companhia, né? Porra Então você vai fazer o que? A gente vai... Substituir, por exemplo Da American Lines Então... American Lines é o... A A, tá? Então é o... Código IATA, tá? Então a gente vai criar uma logo da Southwest, por exemplo E vai jogar no lugar da American Lines Que aí fica... Tudo tranquilo Fica... Fica bem bonitinho A gente faz um backup Se quiser voltar depois, tá? É... Eu vou criar aqui uma... Uma com o logo do meu canal E vou colocar no lugar da... Sei lá Da... De qualquer outra empresa Que exista aí, tá? Eu vou colocar numa do Brasil Porque eu não... Pra... Pra servir de exemplo, tá? Então eu vou colocar no lugar da Gol A logo do meu canal, tá? Então tá aqui a logo do meu canal A gente já vai tá aberto aqui o Photoshop, tá? O que a gente vai fazer? E a gente vai fazer o que? A gente vem aqui em arquivo Vamos abrir E vamos abrir a logo em branco Que eu também vou deixar na descrição, tá? Então fiquem tranquilos Que tudo vai tá na descrição, tá? Então a logo em branco É essa aqui, tá? E a gente vai... Abrir também... O nosso... A nossa logo, tá? Então a gente vai selecionar Essa ferramenta aqui A segunda, tá? E a gente vai selecionar toda... A nossa logo Que a gente vai utilizar, né? Então sei lá Pode ser da de qualquer empresa aérea E é só você buscar no... No... No Google, tá? É muito importante Que a logo seja em PNG, tá? Que é aquela imagem Sem fundo atrás, tá? Seja só a logo, tá? Então é muito importante Que ela seja assim Você vai colar Tá? Vai voltar pra essa Primeira ferramenta Vai apertar Ctrl T Ctrl T, tá? E você vai redimensionar Ela aqui dentro do quadradinho Tá? Então a gente vai deixar Assim Assim, por exemplo, tá? É... Eu quero... Eu vou querer assim Pro GSX fazer a leitura É... Pra não ficar invertido Ao contrário A logo A gente vai colocar ela De ponta cabeça, tá? Então a gente pega aqui Na diagonal E vira Tá? Ainda com o Ctrl T ativado, tá? Diagonal E a gente vai clicar aqui Em um dos quadradinhos E vai virar ela aqui Do avesso assim, tá? Ó Desse jeito E a gente centraliza Ela de novo Então ela tem que ficar De ponta cabeça E invertido Desse jeito assim, tá? Então ela vai ter que ficar Desse jeito Qualquer logo Que você for utilizar, tá? Então ela vai ter que ficar Desse jeito Então a gente vem em arquivo Vamos salvar como A gente vai salvar Aqui na área de trabalho mesmo, tá? Então tem que salvar Desse jeito, tá? GSX logo 4x1 .dds Tá? Então se você tiver O plugin instalado Vai aparecer aqui DDS, tá? Vamos apertar Salvar Aqui muito importante, tá pessoal? Aqui nas opções A gente vai selecionar DXT 5, tá? ARGB 8 Então a gente seleciona E clica em salvar Beleza Vamos fechar Vamos de novo Lá na pasta, né? Então eu vou colocar No lugar da Gol, tá? Rapidinho, tá? Eu não tenho nenhuma aeronave da Gol Porque eu não tenho O bang da PMDG Eu não comprei ainda, né? Pretendo comprar Mas Não agora de momento, tá? Então a gente vai colocar Aqui no lugar da Gol, tá? Então se você quiser Vou fazer um backup Aqui nos downloads Tudo bem A gente joga Substitui, tá? Então No exemplo que eu dei Digamos que isso aqui Você colou lá no Photoshop O símbolo da Southwest Você vai lá no American Lines E vem e joga aqui, tá? Então agora a gente vai lá Pro simulador, tá? Fazer Fazer não, né? Demonstrar Como é que ficou pra vocês, tá? Bom, comandantes Estamos aqui de novo, né? Com a 319 da American Aqui de novo No Fernando de Noronha Só pra gente testar aí O segundo método, tá? Então vocês lembram Que a gente colocou O logo do canal No lugar da Gol, né? Então vamos aqui em Gol Transportes Aéreos E carregou aí a nossa logo, tá? Então lembrem Tem que ficar de ponta cabeça Invertido os lados, tá? Então você tem que Clicar ali na ponta E puxar, tá? Então Essa foi o O segundo método, tá? Então Claro que você pode pegar Esse arquivo em branco E dar uma personalizada, né? Tentar Até deixar um pouquinho mais claro, né? Porque às vezes dá uma diferença de cor Aqui dependendo da logo Mas ajuda, né? Você dá uma personalizada legal aí E esse segundo método É muito bom pra você Que tem uma VA aí, né? Uma VA que não é Uma empresa real, né? E sei lá Por exemplo A Gold Airlines Então você pode ir lá Pegar a logo, né? Da Gold E colocar Aqui Então É... O segundo método Também é bem bacana, tá? Então agora A gente vai pro terceiro método, tá? Então Vamos lá Bom, comandantes Agora o terceiro método Ele é um pouquinho mais complicado, tá? Eu não vou ensinar pra vocês, tá? Eu só vou dar instrução Pra vocês seguirem o passo a passo, tá? Porque ele é muito Mas muito complicado Eu nem aconselho vocês a fazerem, tá? Mas se você Assim For um mestre Da computação gráfica Quem sabe, né? Então a gente vai seguir o que? Vamos seguir o manual oficial do GSX Do point kit dele, tá? Que consiste no que? Consiste a gente criar a nossa própria textura, tá? Então criar a nossa própria textura Sem substituir nenhuma outra, tá? Então ali Ali Tem lá Quatro linhas ali Das quatro empresas Ali vai aparecer a quinta linha E você pode colocar o nome que você quiser Então fica um pouquinho mais organizado Só que eu não recomendo Porque é muito difícil, cara Eu tentei fazer e não consegui Então vamos aqui na terceira página Que é no creating logo O que a gente vai fazer? O que vocês vão fazer, né? Porque eu não me proponho a fazer isso, né? Porque eu acho muito difícil A gente vai instalar o SDK do FSX Ó, já começou um pouquinho difícil Pra quem não sabe O SDK é um programa que vem dentro do CD, tá? Que você pode instalar Que ajuda na programação do jogo, tá? Na programação de cenários também Dá pra fazer cenários dentro do SDK Então É um programa que a própria Microsoft já oferece, tá? Também no Prepar 3D Se eu não me engano tem também Dentro do CD Aí dentro da pasta Vocês dão uma pesquisada aí, tá? Aqui eu só vou dar mais uma instrução mesmo, tá? Então Vai abrir o SDK Vai carregar a logo Tá? Da Que vem de base, tá? Que vem de base Que é Que fica Se eu não me engano Aqui nesse Que fica aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês A logo Padrão Não padrão É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? A base, né? Pra... Pra vocês fazerem isso É aqui, ó User Onde tá a user É onde Tá tudo em branco, tá? Pra você fazer O método oficial, tá? Então aqui, ó É... Texture.fsdt Então aqui É logo Pra você servir de base, tá? No... Nesse terceiro método, tá? Então vai ter... Vai envolver até uns negócios de... De alpha channel Que é o quê? É você deixar a imagem assim, negra E... E ajuda no quê? Ajuda a não ficar... A ficar somente a logo E não ficar aquela borda branca toda Tá na... Ali no serviço de catering, tá? Então é por isso que é utilizado esse alpha channel E é por isso também que é muito difícil É... Fazer esse método, tá? Eu não aconselho Eu aconselho melhor fazer os dois primeiros Porque é muito mais fácil, né? Não fica tão organizado quanto esse, né? Mas... É... Aqui é só mais uma instrução que eu tô dando pra vocês mesmo seguir, tá? Vou deixar na descrição do link, tá? O manual pra vocês seguirem Pra quem quiser, tá? Então foi isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado É... Eu acho que esse tutorial nem existe ainda no YouTube, cara Nem no mundo todo não existe esse tutorial Então fiz de coração aí pra vocês Organizei tudo aqui direitinho Vou deixar tudo no link, tá? Não, no link não Vou deixar os links na descrição do vídeo, tá? Pra vocês Então foi isso aí, galera Se inscreve no canal Deixa um like Dúvidas? Deixa aí nos comentários Vou responder o mais rápido possível Então é isso aí Falou